Bom dia galera, mais um vídeo para o canal, hoje vou mostrar aqui a praia de Costão de Itacoatiara, hoje o mal está com altas ondas, vou mostrar um pouco para você você que está chegando agora não, inscrito, inscreva, pode ver aí, a galera das motos aquáticas já está aqui a galera do sul, surfista de ônibus igual, vou mostrar um pouco aqui para vocês é só surfista profissional um ah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL